Tá geral rendido, levanta a mão pro alto, que cê é picha de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto, que cê é picha de bandido E no rolo, 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 rolo Passa ele, caralho, aceitão Passa ele, caralho, aceitão, caralho E, 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 faz com respeito Tudo bem, você tá com a venta do Bayern Agora com rima eu vou te dar logo um baile Mano, você vai bem que ruim, mas não desenrola Vem de Adidas, já vejo que não é bom de bola E não entende que eu venho de Nike Vem lá, quebrar seu crânio, o meu ataque Pô, cê é muito fraco e esse é só o detalhe Eu vou te matar e nem vou precisar tantas fontlines Assim o beat vai virar Você é muito fraco e num beat você não vai encaixar Porque o beat é de bandido, a plateia até gritou Quando eu viro você, os atéis já caçoou Porque você é fraco, não entende mano Que agora eu vou te logo criticando Eu nem te conheço, mas desmereço Porque agora você, mano, de talento eu desconheço Então é melhor você rezar, cê tá ligado Veio rimar comigo, pediu pra apanhar Essa que é a verdade, é só soco na salata Vai vir que piracicabaca, eu vou te patinar de babaca Essa que é a parada, ó meu mano Você tá chapando, cê nem sabia o só do que cê tá pisando Aqui é só um sagrado, aqui é ideia pouca Aqui não vem marcar porque malandro tá de toa Quer falar que o beat é de bandido, mas cê não é Pagou o beat é, por isso ficou na sola do meu pé Então aprende, é lição de moral Pra respeitar esse espaço que é central Você veio de longe, só quis fazer o B.O. Veio da repetagem, melhoraram o W.O. Então, faz um confronto que vai chegar e arrasa Dá licença, então respeita, então volta a sua casa Vai barulho Primeiro rádio foi pra conta, tá na mão de vocês Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para a meia-noite Barulho para Bruninho 1 a 0 por vocês, Bruninho Jurados em 3, 2, 1 3 a 0, Bruninho 1 a 0 no primeiro round DJ, terminou, volta Vai que vai Vou puxar aí, aí ó, aí Quando eu disser regra 1, vocês dizem respeito Regra 1, respeito Regra 1, respeito Quando eu disser regra 1, vocês dizem respeito Regra 1, respeito Regra 1, respeito Rô, rô, rô Rô, rô É regra 1, é respeito Sempre pela boca Então, cê tá ligado que eu rimo com calma Hoje que eu no fritale extrai a sua alma Faço quieta a sessão É sensação de brutalite, meu parça Não pode ser até um fatalite Então, cê chegou agora, errei o escoito Aprende a respeitar porque separou no meu bolso Satisfação, fiança e cavai, eu não tô a foito Agora esse cara aqui quer pagar de louco Só no sagrado, meu camarada É isso que você quer usar pra ganhar batalha Eu vim de lemeira e represento meu bairro Você é muito fraco Volta pra casa, você seu pirralho Agora eu vou te dar de bobeira Você, mano, só tá falando besteira Eu tenho 40 segundos pra mandar acabar Você aqui, mano, é de Piracicaba Sabe a diferença? Mano, é a proposta Um MC de seletiva e um que conta história É pescador, até falou de isca Por isso você vai bater de cara na pista Mano, você é fraco Não tenho um grande empenho No terceiro, mano, com certeza Ai, eu te arrebento Paralelo, vocês, vocês ouvidam Vocês decidem pela ordem Barulho para Bruninho Barulho para meia-noite Ô, meu rapaziada Esse microfone me deixaram gago aqui É complicado Barulho para Bruninho Barulho para meia-noite Por vocês, 1 a 0, Bruninho Terceiro, calma aí, pô Jurados em 3, 2, 1 3 a 0, Bruninho Bruninho está na próxima fase Vai, barulho para meia-noite É, filha de escrava Satisfação, máximo E aí, o que é que quer dizer?